Eu soube que em Capina Grande, Paraíba, tinha o, é, em Capina Grande tinha o Ivão Gomes, Ivão Gomes foi um grande lutador, Ivão Gomes, vocês devem ter falado do Ivão Gomes. Aí os caras me falaram que eu vou em Capina Grande, eu vou em Capina Grande, que lá eu posso, Ivão Gomes é famoso. Quando eu cheguei lá o Ivão não lutava mais, mas uma beleza de gente, um amigo leal aqui contra vocês, estão sendo comigo. O Ivão, o Ivão me acolheu, disse, tu tá no hotel, não vai ficar nesse hotel, tu vai ficar por minha conta, me levou para o lugar, me botou no hotel por conta dele, disse, Zulu, eu não tô mais lutando, mas tu tá fazendo um desafio bonito e eu vou arrumar um adversário para lutar contigo. Ele arranjou, arranjou o cara para lutar comigo, foi casa cheia, só que o cara, o cara era fundo de porrada, mas era mais de briga de rua. Ele treinava em academia, um cara teu, um tacundou, um negócio, ele era bom, ele chutava muito alto, era bom. Mas ele brigava muito de rua, o cara era gay, o cara era gay, e nem eu aforrejava ele na rua, chamava de gay, ele brigava em rua, brigava com 4, 5 e dava porrada. Aí o Ivão me disse, eu vou te botar para lutar com esse cara, vai dar muita gente. O Ivão me botou para botar com casa cheia, agora o cara deu um trabalho, solto era uma máquina, solto era uma máquina. E o cara não sentia porra, quanto mais eu batia no cara, eu tomava o cara no chão, era mesmo que uma pipoca, o cara não parava. É verdade mesmo, deu um trabalho, danava no chão, aí até que eu consegui dominar o cara. Então quer dizer que ele era o melhor solto do que agarrado? É? Ele era o melhor solto do que agarrado. Mas solto era uma máquina, se eu deixar, eu digo, eu não vou deixar o cara solto porque tem que pegar ele. Fechei no canto e peguei, botei no chão e quando o cara se torceu, eu já peguei na briga. Fim na cabeça dele, escapuliu, eu todei, pegava de novo e foi um trabalho danado, mas ganhei do cara. Para os clientes lotados, esse cara eles mataram lá, na rua, porque ele brigava em rua. Aí o Ivan me disse, aí eu disse para ele, eu digo, Ivan, meu sonho é chegar nos greves. Mas eu aprendi uma coisa do meu pai, eu chegava em qualquer cidade, eu não desafiava ninguém, por exemplo. Eu chegava, você pode ser o campeão do mundo. Eu não tocava o nome daquela pessoa, sabe? O desafio está aberto. O desafio está para que aceitar o desafio? Eu não ia ir direto para o seu nome, não é porque você era o campeão, eu chegava e não tinha nada contra você. Mas não causava um aborrecimento pessoal. Então o desafio estava aberto, não podia tocar o nome de ninguém. O desafio está aberto. Agora a partir da hora que você se envolver, aí eu dizia, nossa, aí vai dançar. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA. E também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.